Música Aqui então nós vamos falar sobre os princípios e as diretrizes do SUS, que também são princípios e diretrizes aplicados dentro da rede de atenção à saúde e que devem ser operacionalizados na atenção base. São eles a universalidade, a equidade e a integralidade. Aqui nós ainda estamos falando dos princípios. O que é a universalidade, pessoal? É o acesso universal à saúde. Então é eu facilitar o acesso das pessoas à saúde através da atenção base, considerando então que ela é a principal porta de entrada. Então é onde eu vou acolher o indivíduo dentro das suas necessidades. Então o princípio da universalidade, ele parte do pressuposto de que as pessoas que trabalham nas equipes de atenção básica vão receber um paciente lá na recepção e vai fazer o acolhimento dele, vai aceitar esse paciente, vai acolher, para que ele tenha aí sua necessidade atendida. Então nós vamos procurar assegurar dessa forma a acessibilidade. Quando a gente fala de universalidade, a gente não está falando de ter uma unidade básica de saúde só naquelas populações que têm necessidades maiores, que têm uma condição socioeconômica desfavorável. Não, a gente está falando de que tem que ter uma unidade básica de saúde em todos os lugares, em todos os territórios do Brasil. Em relação à equidade, quando a gente fala em equidade, a gente está falando sobre atender as necessidades dos indivíduos de acordo com a sua condição de saúde. Só que dentro da equidade, a gente reconhece que há diferenças. Um indivíduo pode precisar mais do que outro, mas não significa que o que precisa menos vai deixar de ser importante. Nós vamos considerar as diferenças nas necessidades de saúde das pessoas e vamos atender esse indivíduo de acordo com as suas necessidades. E dentro da equidade, nós também temos que é proibido qualquer tipo de forma de exclusão. Nós não podemos excluir um paciente por idade, por condição socioeconômica, por identidade de gênero, etnia. Nós não podemos ter nenhum tipo de discriminação quando a gente fala no princípio da equidade dentro da atenção básica. E o princípio da integralidade? Bastante conhecido, famosíssimo. O princípio da integralidade é o princípio que prevê o atendimento integral das necessidades do indivíduo. Então, eu vou olhar esse indivíduo como um todo e vou atender tanto as necessidades dele de saúde, vou tentar buscar meios de ajudar também ele em suas necessidades sociais. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele está em situação de abandono, que ele está passando por uma dificuldade financeira, eu posso acionar outros serviços, fazer uso da intersetorialidade, acionar o serviço social, acionar a comunidade escolar, por exemplo, no caso de um aluno, de um adolescente, que eu percebo uma necessidade especial dele. Então, a integralidade é basicamente isso, é eu atender todas essas necessidades que essa pessoa tem. e, para isso, utilizar de várias tecnologias, de todas as tecnologias que eu tiver ao meu dispor, eu vou fazer uso para atender esse paciente integralmente. integralmente.